Hum, uns dizem que a Globo tá falindo, outros dizem que é tudo natural, que vai ficar melhor. Bom, de 2015 pra cá, a Globo demitiu muita gente, mas por onde eles andam? Saiba, então onde estão 15 ex-globais e o que estão fazendo? Curte, comenta, compartilha, blog social, conversando! Oi gente, e aí, tudo bom? Curte o vídeo e vamos relembrar 15 famosos da Globo que foram demitidos ou pediram pra sair e por onde eles estão. Nívia Maria trabalhou por contrato com a Globo por 51 anos, foi demitida em 2022 e agora só por obra. Reginaldo Leme foi comentarista da Fórmula 1 na TV Globo por 40 anos. Em 2019, a Globo abandonou a Fórmula 1 e Reginaldo Leme agora é comentarista da Band. Os mesmos caminhos foram seguidos por Mariana Becker. Ela que é repórter, que fica lá nos boxes da Fórmula 1, trabalhou por 27 anos na Globo, até que em 2021 pulou desse barco e partiu pra Band. Uma coisa parecida aconteceu com Glenda Kozlovski, que estava na Globo por 19 anos e em 2019 foi demitida. Passou uma temporada no SBT e parece que a coisa não andou muito bem por lá e hoje está no esporte da Band. Bruno Galhaço estreou na Globo em 1990, na novela Barriga de Aluguel, mas no início dos anos 2000 se tornou um galã e ficou por lá até 2019, quando foi demitido. Hoje está na Netflix, na produção da minissérie Sun. O jornalista Donnie Denutio ficou na TV Globo por 8 anos e em 2019, depois que a Globo descobriu que ele recebeu 7 milhões do Bradesco, ele foi demitido. Hoje é apresentador do SBT. Marcos Pigócio foi um galã em muitas novelas da TV Globo, Tititi, Império e por aí vai. Em 2019, após 14 anos, ele foi desligado da empresa, hoje está na Netflix em Cidade Invisível. Sucesso pra ele. Sidney Sampaio estreou na Globo lá no final dos anos 90, início dos anos 2000. Em 2015, pulou do barco da Globo e foi fazer várias novelas bíblicas na TV Record. Ela, Letícia Sabatella, fez muitas novelas de nome na Globo, como Renascer, O Clone. Após 30 anos, em 2021, o contrato dela não foi renovado e ela agora só recebe por obra. A coisa mudou na Globo. Márcio Gomes, um dos maiores jornalistas brasileiros, trocou a Globo após 15 anos, em 2020, e segue como apresentador da CNN Brasil. É um grande jornalista, mas acho que está um pouquinho apagado. O Alexandre Garcia, muita gente sabe, apoiador do presidente Jair Bolsonaro, pediu demissão da Globo em 2018, após 30 anos. Ele passou pelo Canal Rural, pela CNN Brasil e juro que não sei por onde está agora. Leandro Hassum estava na Globo desde o final dos anos 90. Após 21 anos, foi demitido em 2019. Hoje, faz vários filmes para a Netflix, alguns bem polêmicos. Acreditem ou não, mas a mocinha Camila Pitanga deixou a Globo após 25 anos, em 2021. Foram muitas novelas como Velho Chico, Sexapio, ela agora está preparando séries na HBO Max. Tem também Wagner Moura, que fez algumas novelas como Paraíso Tropical, muita gente lembra dele com Abebel. A Camila Pitanga, em 2004. Ele agora está dedicado completamente a filmes da Netflix. Para encerrar, Galvão Bueno, após 41 anos, em 2022, o seu contrato não foi renovado. Ele diz que vai se aposentar. Tem gente que diz que ele pode estar recebendo uma proposta milionária por aí. E aí, estão certos em deixar a Globo? Será mesmo que é falindo? Será mesmo que é uma reestruturação? Será que outros canais também demitiram muito? O que é que você acha? Curte, comenta e compartilha. Tchau, tchau, tchau.